A gente estava com algumas parcerias de algumas compras coletivas. Em 2014, a gente fez uma parceria com um site de compra coletiva também, o qual a gente vendia, e esse site deu um golpe, literalmente, em mais de 80 anunciantes e nos clientes. Então, assim, foi... E nesse mês, a gente fez na reunião os anunciantes que a gente tinha amizade, a gente falou, cara, está muito estranho, eles estão vendendo demais. Então, aquilo foi o que eu estava imaginando. Eles seguraram o dinheiro nosso e dos clientes. Então, os clientes vinham até a gente, porque a gente estava lá, os nossos dados e tudo mais. Então, assim, isso eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito mal, porque eu tratava os clientes muito bem. Eu tinha muito cuidado, tanto é que eu tinha muitos clientes. Tanto é que quando eu fechei a loja, muitos clientes me procuraram, eu não queria saber por quê, ficou muito mal, porque eles tinham como cliente ali que comprava sempre. E eu entrei numa depressão muito grande, cara. No qual eu fiz um vídeo... Eu fiz um vídeo me despedindo, cara, que eu ia me suicidar. Era isso. Então, eu cheguei nesse nível. Perdeu tudo em 2014. Tudo. Durante cinco meses, quem pagava as contas, colocava comida em casa, era, então, a minha esposa. Que eu tinha casado em 2013. Foi a minha esposa. Durante esses meses. Né? E aí, cara, eu lembro que eu fui despedida, mal pra caramba e tal, mas aí eu repensei e falei, porra, cara, tem meu filho, tem minha esposa, tem minha mãe, tem todo mundo, velho. Se eu fazer isso, eu vou ser um covarde. Eu não posso. Vou me afundar mais um pouco e depois eu saio disso. E foi o que aconteceu. Fiquei mal. Minha esposa ficou do meu lado, me apoiou pra caramba. Ela tinha dois cargos de professora. Ela exonerou de um pra poder ficar comigo na parte da tarde, porque um não saía do sofá, cara. Eu chegava a ficar sete, dez dias sem tomar banho, deitado no sofá. Entendeu? Às vezes eu comia um dia, ficava dois, três sem comer, aí comia de novo. Então, eu fiz isso. Durante muito tempo. E aí eu falei, não, cara, isso aqui vai passar. Fundei mais ainda nisso aí. Fiquei mal. Tomei medicamentos fortes. Eu tomei tanto que aí minha esposa não deixou tomar. Falou, não dá. Você tá vegetando. Eu fiquei nesse nível mesmo. E eu falei, não, isso aqui vai mudar. E aí eu comecei a querer estudar de novo. E nesse meio tempo, nesse meio tempo, lá eu pulei uma parte. Lá de 2011, eu comecei a criar alguns e-books pra vender. E já saíam algumas vendas já, desses e-books. Algumas e-books de saúde, relacionados à saúde, de emagrecimento. Um e-book com acabar com casos amidalianos, que é umas bolinhas que dá na garganta. Ninguém sabe, isso aí vendeu pra caramba. E aí, lá eu falei, pô, cara, eu vou voltar pro mercado e eu preciso focar em produto digital. E aí, eu quis ensinar o que eu sabia. Que é a questão de você montar uma loja virtual e vender online. Porque o meu negócio deu certo. O que eu não deu certo foi as parcerias que me prejudicaram. Porque dava muito certo. Né? E aí, o que aconteceu? Eu criei esse e-book de saúde. Eu criei esse e-book de ganhar dinheiro. Mas o e-book de saúde foi ali o que vinha começando a dar certo. Mas a grande pegada que tava era o Facebook. E eu não tava no Facebook. Eu era de Wall Ads. Wall Ads eu ia bem. E Google, razoável, assim, subia a campanha. Não sabia nada. Mas o Wall eu ia bem. E aí, eu falei, cara, eu preciso aprender Facebook. E eu preciso aprender copy. Preciso aprender anúncios. Eu lembro que eu tava quebrado. Correto? Tava quebrado. E aí, eu falei, bom, eu preciso aprender isso aqui. E aí, um cara muito... Na época, ele era muito grande. Eu não sei hoje. É o Márcio Siqueira. Eu nem sei onde ele tá hoje. Deve tá por aí no mundão. Cara muito bom, cara. Ele me... Ele abriu uma mentoria. Essa mentoria era cara. Era 10 pau. Eu não tinha nada. Minha mulher que colocava grana na minha casa. Era 10 pau. E ele falou o seguinte. Falou, ó, você pode entrar, mas você tem que ter 20 mil. 10 mil pra tráfego e 10 mil pra mentoria. E aí, o que que aconteceu? A gente... Eu falei pra minha esposa. Eu falei, Thaís, vai ter uma mentoria aqui. Mas, pô, não vai dar. Eu falei, é 10 mil reais a mentoria. Ela falou, ó, vamos pegar um empréstimo no banco, então. Vamos lá pegar. Sou professora, eu consigo pegar consignado. Falei, então vamos. Beleza. 10 mil e 10 mil do cartão, eu tinha 20 mil. Né? E eu falei, bom. O máximo que pode acontecer é... Virar 40 mil de dívida. E aí... É... Eu... Como eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Então, assim, pra mim, aprender com ele foi um caos. Porque, assim, ele explicava pra galera e eu não pegava. Ele explicava e eu não pegava. A galera já tava começando a andar. Andar e eu nada. E eu nada e eu nada. Né? E aí... Eu sabia muito do meu produto. Caso da Midalianos. E ele falou, ó... Foca nesse produto aqui. E aí eu criei algumas copies ali, alguns criativos de anúncios. Né? E aí eu via muito... Eu comecei a ver lá fora o que que estavam fazendo, assim, Em questão de anúncio. Ela anunciou muito pra chamar atenção. Tipo native ads, assim. Pra reter e chamar atenção. E eu peguei algumas imagens. Né? Essas imagens. E aí... Coloquei ali pra anunciar. Mesmo assim, não vendi. Eu... Caramba, velho. E eu lembro que eu vi... Eu vi um vídeo. Não era curso. Não era nada. Era um vídeo de uma menina ensinando. Isso... Afiliados Brasil, cara. É um... Ó... Eu tava já em dois mil... Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link pra live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir. E aí... A CIDADE NO BRASIL